Sr. Presidente, deputado Gilmaci, querida deputada Alessi Brandão, deputado Castelo Branco, deputado Douglas, eu quero aqui, Sr. Presidente, elogiar o meu antecessor, o deputado Castelo Branco, que na sexta-feira passada nos brindou aí com uma aula sobre a Batalha de Humaitá na sessão solene que ele presidia. Parabéns, deputado, e agora na sua conduta aqui na exposição também de motivos aqui sobre o projeto aí da diminuição do imposto na gasolina. Parabéns, é um orgulho o teu senhor como amigo deputado e amigo de farda também, tenha certeza disso. Quero começar aqui dando ciência do aniversário da cidade de São Manuel. Hoje é querida cidade de São Manuel aniversaria, então abraço a todos as amigas, a todas as amigas, a todos os amigos da querida cidade de São Manuel. Contem conosco aqui na Assembleia Legislativa, estamos à disposição de todos aqui no estado de São Paulo. Quero também, infelizmente, trazer mais uma vez uma notícia triste, aliás, duas notícias tristes envolvendo policiais militares, dessa vez no Rio de Janeiro. A gente aqui briga pelos direitos dos policiais militares e de todos os policiais em geral, porque é necessário nós lembrarmos aqui dos problemas que ocorrem diariamente com os nossos policiais militares. Eu quero aqui citar, senhora presidente e senhor presidente, nesse final de semana nós perdemos um policial, o sargento reformado, pode colocar a foto, por favor, é o que está na esquerda da foto, o sargento reformado Renato Flaubert Rodrigues, 42 anos, ele morreu na madrugada, era segunda-feira de hoje, dia 17. Ele havia sido baleado no final da noite de domingo, foi atingido no rosto, na perna e no peito. E, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu o sargento de 42 anos, Renato Flaubert Rodrigues. E à direita, na foto, nós temos outro policial militar de 34 anos de idade, é o soldado policial militar, William Siqueira Peixoto. William Siqueira Peixoto, de 34 anos, houve um tiroteio na favela da Chatuba, no complexo da Penha, com viaturas que estavam fazendo patrulhamento. E os policiais militares se deslocaram para o apoio e, durante esse deslocamento, foram alvejados por disparos efetuados pelos criminosos. E o William Siqueira Peixoto, PM de 34 anos, foi baleado. Ele foi socorrido e está em estado grave. Também nesse tiroteio acabou sendo baleado um criminoso, que não corre perigo, mas, infelizmente, a situação do PM William Siqueira Peixoto é uma situação grave. Estamos aqui orando e torcendo para que ele se recupere, para que não seja mais um número na estatística de policiais mortos, esse ano, no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Eu queria também dar ciência à casa, que nós recebemos a notícia que a Justiça suspendeu e eliminar projeto da Prefeitura para criar o Parque Minhocão, em São Paulo. Nós estivemos acompanhando, inclusive, a audiência pública sobre esse assunto. Eu só sou favorável, de repente, ao desmonte ou à inutilização do Minhocão, caso seja apresentada devidamente uma alternativa para o trânsito da região leste-oeste. Conversava com a Ana aqui, nossa assessora aqui da presidência, eu conversei, ela mora também, usa diariamente o Minhocão, como nós usamos também, não há alternativa. Se nós inutilizarmos o sistema viário do Minhocão, o trânsito vai ficar pior do que já está. Para nós chegarmos na Assembleia, tem dia que é uma hora, uma hora e meia, duas horas, sem o elevado Costa e Silva, então, porque para mim continua chamando Costa e Silva, viu, Frederico, eu me recuso a falar o novo nome do elevado, para mim é Costa e Silva. Então, sem o elevado Costa e Silva, o trânsito vai ficar pior do que já está. Então, a Justiça, aqui no caso, suspendeu e eliminar, e eu gostaria que os senhores colegas, vereadores, o senhor prefeito de São Paulo, colocassem a mão na consciência. Se houver uma contraproposta de uma alternativa viável para todo o fluxo de trânsito, é lógico que nós seremos favoráveis, mas do jeito que está sendo feito. Simplesmente a inutilização ou o desmanche do viaduto é totalmente impraticável e até criminoso, porque nós vamos gastar um absurdo em dinheiro e vamos piorar o trânsito de São Paulo e a nossa intenção, de maneira alguma, é atrapalhar a vida do cidadão. E, finalmente, na última sexta-feira, houve a segunda operação interior mais seguro da Polícia Militar, que mobilizou 15 mil policiais, nove helicópteros, 6.583 viaturas, e aqui são apresentados resultados, várias pessoas presas, para os senhores terem uma ideia, foram presas 236 pessoas, sendo 117 em flagrante, 18 menores apreendidos e 101 presos capturados, 14 armas apreendidas, enfim, drogas apreendidas, o resultado satisfatório. Parabéns à nossa Polícia Militar, ao nosso comandante Coronel Salles, a todos os homens e mulheres da Polícia Militar, que fazem a diferença no Estado de São Paulo. E lembrando aqui, mais uma vez, senhor governador, estamos aguardando ansiosamente o reajuste salarial, o aumento prometido por vossa excelência na campanha. Vossa excelência falou que seria no início do governo. Nós já estamos terminando praticamente, hoje é 18 de junho, já estamos na segunda quinzena do mês de junho, já estamos passando o primeiro semestre de 2019 e até agora nada foi feito. Então aqui aguardamos ansiosamente e solicitamos e pedimos de vossa excelência o devido aumento salarial para a Polícia Militar, enfim, para todas as polícias, para todos os funcionários públicos, mas especificamente no nosso caso, a Polícia Militar. Muito obrigado, senhor presidente.